Calo, calo! Calo, calo! Fala galera, passando aqui para fazer uma indicação super especial, principalmente para você que está saindo de férias agora. Eu sou natural de São Paulo e gostaria de invitar vocês a conhecer essa cidade maravilhosa, onde a gastronomia é sensacional, a noite de São Paulo é muito boa, com excelentes restaurantes e sem contar que São Paulo é uma imensidão para você poder conhecer e desfrutar dessa cidade. Eu sou meio suspeito de falar disso, mas eu gostaria de deixar essa dica para vocês, tá bom? Um abraço!